Olha o cheiro de malícia da WR, nossa senhora, o hipotrapulador, nossa senhora, meu Deus! Aí, puxando de novo, é o grande Diego, meu Deus do céu! Estado seu hipotrapulador é demais, está! É, o pai dele multou aqui, ó, há muitas décadas atrás. Olha como é que essa roupa derrubava, e ele não parou de esporear a momento nenhum, ó. Sempre buscando o melhor posicionamento, mostrando para o juiz que ele quer briga, ó. Mostrando para o juiz que ele está desenvolvendo, que ele está vencendo os puros animais. Vamos ver a nota, qual a leitura do juiz, hein? Vamos ver! Chegando a nota, 89 pontos, a segunda nota do rodeio. Está liderando até agora, né? O pai está assistindo? Com certeza! Ah, com certeza! Com certeza! Chegou de guarda! E com certeza ele está insistindo, e esse é o objetivo.